Música Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Música Mais uma vez chegou a hora do nosso encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo. Pegue a sua Bíblia e abra no segundo capítulo de Gênesis, onde nós começamos a estudar o que a Palavra de Deus tem a dizer sobre a grande lei do casamento e da família. No nosso último estudo aprendemos que Deus planeja a união de duas pessoas, fazendo delas parceiros que poderão se tornar pais e produzir pessoas que se tornarão parceiros e pais. Esse plano de Deus dá origem à família humana. Quando concluímos nosso último estudo falávamos sobre a função das pessoas e suas parcerias. Nesse estudo falaremos sobre uma função muito importante, a função dos pais. Essa é uma função crítica. Uma das coisas que gostaríamos de abordar é a questão dos filhos terem que deixar o pai e a mãe. Essa é a lei da vida. Você cria o seu filho por cerca de 20 anos e se tudo correr como deve ser, ele vai deixá-lo para construir uma nova família. Isso não acontece de uma hora para a outra. Acontece gradualmente, enquanto a criança passa por vários estágios da vida. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da vida. Cuidar dos filhos por cerca de 20 anos, quando você estiver no ponto de partida, quando segurar aquele bebezinho ainda usando fraldas, é preciso considerar que um dia esse bebê estará andando nas ruas, fazendo faculdade, e certamente irá pensar, eu posso fazer tudo o que eu quiser. O que ele irá fazer depois disso? Hum, é nessas coisas que devemos parar para pensar, enquanto estivermos segurando esse bebê em nossos braços. O que começar como um processo de disciplina tem de virar convicção para o seu filho. Ao longo desses 20 anos, o que começou como correção e controle, no começo mais controle do que correção, em alguma parte do trajeto, deve se tornar convicção para o seu filho. Não poderemos controlá-lo e puni-lo para sempre. Isso significa que devemos orar pela conversão de nossos filhos. É a conversão que vai colocar os valores espirituais no coração de nossos filhos e fazer com que os valores espirituais sejam a convicção deles. Quando isso acontecer, quando os seus filhos forem convertidos, assim como você é, e tiveram seus valores espirituais, então não haverá mais necessidade de controle. Não haverá necessidade de correção, vamos dizer. Nós já dissemos aqui que para sermos pais adequados, dependemos muito da adequação de nossa parceria. Salomão fala, em Salmo 127, que as crianças são como flechas e os pais ou parceiros são como os arcos. O impulso e a direção de que as crianças precisam para caminhar na sua vida dependem dos arcos, de onde são lançados. Isso é o que representa o lar para uma criança. Se você fosse o inimigo e, sabendo disso, quisesse acabar com essa regra da vida criada por Deus, o que você faria? Provavelmente você cortaria a corda do arco para que as flechas não tivessem o impulso e a direção para serem lançadas. Hoje, quando eu falo com jovens, às vezes me lembro de um poema que diz Atira uma flecha para longe, ela cai na terra, só que não sei onde. É desse jeito que algumas crianças encaram a vida. Sem impulso e sem direção, porque elas não foram lançadas por um bom arco. Para que os pais se tornem adequados, sua parceria tem de ser adequada. A parceria entre o homem e a mulher é uma parte muito importante da lei básica de Deus para a vida. Por isso, Deus os criou homem e mulher. Se o homem está relacionado a Deus e se a mulher está relacionada ao mesmo Deus, como duas pessoas, esse homem e essa mulher chegarão mais próximos de Deus e mais próximos de si mesmos. De acordo com as escrituras, no relacionamento entre o homem e a mulher, eles se tornam a mesma carne. Estão unidos e se tornam uma só carne. Não é difícil encontrar textos sobre essa relação nas escrituras, porque é algo muito importante. Nós vamos descobrir nas escrituras que esse laço entre essas duas pessoas é uma união providencial, porque teve origem no coração de Deus. Deus os uniu. Foi Deus quem originou a ideia do casamento e do lar. É um laço providencial, porque quando é um casamento sob os olhos de Deus, você pode dizer, Deus nos uniu. É um laço proposital, porque é a lei da vida através da qual a família é constituída, educada e preparada para enfrentar a vida neste mundo. É desse modo que os casais podem contribuir a ser parte da solução de Deus e não parte do problema em suas sociedades. Estudando o casamento, no livro de Gênesis, vemos que o casamento deve ser uma relação exclusiva em dois sentidos. Por causa do casamento, o homem deixa seu pai e sua mãe. Ele exclui aquela família na qual ele passou de 20 a 25 anos. É exclusivo porque, devido ao casamento, ele abandona todos os outros por conta de um compromisso de vida com sua esposa. Essa é a intenção e o propósito de Deus. Por que Deus faz o casamento à união indissolúvel? Eu acredito que é por causa do que podemos chamar de direitos das crianças. Hoje em dia, ouvimos falar muito de direitos. Acho que algo precisa ser dito a respeito dos direitos das crianças. As crianças sabem que a segurança delas depende do casamento dos pais. É por isso que, se você quiser ver um olhar de serenidade, dê uma olhada para o seu filho quando vocês, pais, estiverem se beijando ou demonstrando afeto um ao outro. Eles podem até dizer que não quando crescerem, mas eles gostam de ver esse carinho, porque isso faz com que eles se sintam seguros. Da mesma forma, quando você estiver tendo uma discussão ou um desentendimento, dê uma olhada para o seu filho e você vai ver aquele olhar de insegurança, um olhar de terror no seu filho. Eles sabem que a segurança deles depende do casamento de vocês. Portanto, Deus estava pensando nas crianças quando disse que o casamento é um laço permanente. É para sempre. O casamento é também exclusivo, no sentido de que você deve abrir mão dos outros para se juntar nessa aliança segura e sólida. Essa aliança tem de ser baseada na exclusividade. Uma outra observação sobre o casamento é que ele é um relacionamento que inclui tudo. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Então ele foi, de certa forma, uma autoridade quando o assunto é casamento. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 4 que o casamento, como Deus pretendeu que seja, é como uma corda de três pernas que não se quebra facilmente. Por aplicação, o que ele quis dizer é que a relação entre duas pessoas tem muitos níveis diferentes, no mínimo três. Primeiro de todos, o homem e a mulher se tornam um só em espírito. Deus quer que eles tenham comunhão, como se fossem um só espírito e mente. Deus desenhou essa relação física e sexualmente. Deus projetou essa relação física para ser a expressão de alegria da unidade que eles teriam nesses níveis mais profundos. Deus quer dizer que devemos ser um em espírito e na mente e expressar essa unidade através da união física ou unidade física. Os animais têm essa expressão física, mas não há união de espírito nem de mente. É apenas animal. É apenas mecânico. Várias vezes, durante o aconselhamento matrimonial, ouço homens e mulheres dizerem nossa união sexual é apenas animal. A razão para isso é que eles realmente não estão tendo comunhão. Eles não estão tendo comunicação. E a relação física não está sendo uma expressão da unidade mais profunda. É apenas uma coisa animal e mecânica. Isso não é o que Deus planejou. Nem é o que ele pretendia. Deus pretendia que nós fôssemos como uma corda de três pernas, ou um cabo com três tranças, que não se parte facilmente. Ele pretendia que fôssemos um no espírito e na mente. Assim, nossa união física será o que deveria ser. Se tivermos essa unidade em todos os três níveis, então teremos a corda de três pernas, a qual Salomão disse não ser fácil de quebrar. Um último pensamento sobre essa lei da vida, como podemos observar em Gênesis, vemos o casamento, o lar e a família, como eles eram e como eles são hoje. De acordo com as Escrituras, não podemos ser pais adequados sem a ajuda de Deus. O Salmo 127 diz, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Aqui está uma mensagem importante desse Salmo. Se você estivesse tentando dormir e tivesse um dia cheio pela frente, não seria ridículo deitar e dizer, Senhor, tem um dia cheio amanhã. Eu tenho que ajudá-lo a pôr energia de volta em meu corpo, então eu vou deitar e ficar acordado para ajudá-lo a pôr energia de volta no meu corpo, porque amanhã eu tenho um dia lotado. Enquanto você ficasse acordado, ele não poderia recolocar energia de volta em seu corpo. Quando você se torna passivo e libera tudo para Deus, tudo para Ele, e põe sua vida nas mãos dEle e vai dormir, milagre dos milagres, aí o Senhor, Ele mesmo, põe a energia de volta no seu corpo. Você pode acordar seis ou oito horas depois e ter energia suficiente. Salomão diz que Deus dá aos seus amados a capacidade de ser pais adequados quando você leva as suas crianças até Ele e deixa que Ele construa a casa. Resumindo, não podemos ser pais adequados sem a ajuda de Deus. Jesus disse sobre o casamento, ninguém pode receber isso a menos que Deus o ajude. Você não pode experimentar verdadeiramente o que Deus planejou para o seu casamento, a menos que você tenha a ajuda de Deus. Um dos grandes objetivos, e vamos dizer, uma das grandes mensagens do Novo Testamento e do Velho Testamento é você não pode ser uma pessoa adequada sem a ajuda de Deus. A Bíblia coloca dessa forma. Jesus diz em João, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes e ter dito necessário vos é nascer de novo. Essa é a grande mensagem da Bíblia. Como Deus acaba com o divórcio entre o homem e Deus? Como Deus realiza em nós o ato de criação de que precisamos? Ele o faz através do novo nascimento. É por isso que o Velho Testamento diz, Jesus está vindo. E o Novo Testamento diz, Jesus veio. Você pode nascer de novo, você pode receber o ato de criação em seu coração, e então você será uma pessoa adequada. Assim, de acordo com as Escrituras, não podemos ser pais adequados, ou companheiros adequados, ou pessoas adequadas, sem a ajuda de Deus. É por isso que devemos voltar ao livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, considerar a criação do homem, e entender a nós mesmos, como realmente somos. Nunca seremos adequados, como pessoas, se não voltarmos ao Gênesis, e considerarmos a intenção e o propósito no coração de Deus, quando Ele nos criou. Nunca seremos pais adequados, sem, de acordo com as Escrituras, até que voltemos ao Gênesis, e deixamos que Deus nos conte sobre o lar, sobre as pessoas, companheiros e pais, como eles foram, e como eles devem ser. Bom, o nosso tempo hoje já acabou, mas eu espero você para o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe com toda a sua família. Até lá então. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201-970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Música 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 Música